Não só os Estados Unidos ganharam paisagens congelantes esta semana. Na Europa, o sul do Reino Unido viveu a primeira tempestade de neve desse inverno. A região ficou coberta de branco e o tráfico nas estradas ficou mais perigoso. Os bombeiros ficaram de prontidão. Ao norte de Newbury, uma igreja e um cemitério foram cobertos pelo gelo. Mas apesar dos riscos trazidos pelo frio, as pessoas também tiveram a oportunidade de se divertir e um super boneco de neve foi erguido para a alegria das crianças.